Ah, não... Ah... Que? Ei, ei, cadê você? Mostre-se! Ah, não... O seu homem, por que você pediu isso? Não... Será que é... ele mesmo? Só pode ser, não é? Como você voltou? Acabou com a Monokuma Eu sou Monokuma Eu sou o Headmaster dessa Academia Aham! Agora que eu fiz a minha aparição A primeira coisa que eu preciso dizer é Isso é tão fresco Fresco, eu digo Tão fresco com um bacalhau Ah... Ah, espera! Um bacalhau? Ah, bateu uma fominha agora Ah... Como eu pensei? Foi você! Ah... Mas como? Por que Monokuma está aqui? Mon... Monokuma? Você diz... O Monokuma... Ah, calma a boca, mulher! Ok... Eu estou furioso, sabe? Estou prestes a vomitar graças a sua atitude melossa! E o que é que é esse lixo de emocionante viagem escolar? Eu estou entediado! Tão desesperadoramente entediado! Isso simplesmente não é divertido! É melhor derrubar essa farsa agora mesmo! Você precisa fazer isso, sabe? Para atender a demanda no mundo! Ninguém quer ver estudantes do ensino médio vivendo vírus tranquilos e pacíficas! O que todo mundo quer ver é... A miséria alheia! O desespero! O que diabos esse bicho de pelúcia está falando? Nada do que ele está dizendo faz algum maldito sentido! O quê? O que está acontecendo aqui? Que tipo de coisa é essa? Tenham cuidado todos! Afaste-se! Deixem isso comigo! Não sei porque o Monokuma está aqui, mas enquanto eu tiver minha varinha mágica... Vem na mão! Ai, meu Deus, não! Ai, não! WTF, Monokuma! Deixa ela em paz! Não! Aquilo que não era uma calcinha? Não! WTF, por favor! Me diz que não! Meu Deus, era! Ai, Monokuma! Deixa ela em paz, cara! WTF! Não! Não! É minha varinha mágica! Agora eu não posso transformar vacas em galinhas! Aliás, o contrário! Primeiro de tudo, você é muito simples! Os bichos brancos são muito mais simples! Então, eu vou te fazer em minha imagem! WTF? Como... Meu Deus do céu, Monokuma! Ela não fez nada! Deixa ela em paz! O que é que ele está fazendo com ela, cara? O que é que ele está fazendo com ela, cara? WTF? Não! Isso é um nono! Isso é um grande nono! Meu Deus, o que é que está acontecendo ali com eles? Por favor, me diz que... O que? Por que ela está... O que é isso? Ah... Ah... Um redesign, eu acho! Eu não devia ficar estranha assim! Deixe-me voltar ao normal! O que é isso? Desafiando o senso de mal no seu irmão mais velho? Ah, Monami é uma pequena encrenqueira! Irmão? Monami? Minha pequena encrenqueira! 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 Mais como uma irmãzinha Então é assim que vai ser Monomi De agora, Jade Se você alguma vez me desobedecer Eu não vou te perdoar Como assim? Até o meu visor mudou para Monomi Ei, eu não permitiria que você faça suas próprias configurações Não! O que? Eu não acredito nisso Ele tá realmente Meu Deus, ele tá dando um... Tá descendo a porrada nela Que tal assim agora? Agora você aprendeu a sua lição? O que é isso? Eu não faço a mínima ideia de errado Mas apenas sai com o jogo Animais de pelúcia vivos lutando entre si Ahm Se eu não tivesse minhas varinha mais Eu poderia ter espancado totalmente aquele horrível monopula Uhuhuhuhu A culpa é sua por ter deixado a guarda aberta Cada segundo é perigoso Em um campo de batalha Ei, que estupra performance é essa? Ahm Quem sabe? Mas... É óbvio que algo ruim está acontecendo O que é? O que é isso? O que está acontecendo? Ahm... 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 Agora ela está parecendo esquisita Esquisita? Agora ela parece comigo, sabe? Que insensível Ahm... 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 Mas... Deles? O que isso significa? E o que é esse guaxinim preto e branco? Eu não sou um guaxinim! Eu sou um urso! Eu sou o Monokuma! Ahm... Eu não entendo mesmo mais É um novo bicho de pelúcia que apareceu É... Quer dizer... Por que esse animal de pelúcia também fala? Sério! Eu não sou o bicho de pelúcia! Eu sou o Monokuma! O diretor da Hopes Peak Academy! Quem colocou a Academia Pico da Esperança aqui? Monokuma? Ele disse... Diretor! Independente disso... Parece que todos já chegaram! Enfim... Calma, diretor! Eu farei uma declaração formal! A partir desse momento... A viagem escolar mortal irá começar! A viagem escolar mortal? Uma viagem escolar onde todos estão bem! Não dá estímulo algum! E é chato demais! Ninguém quer jogar um jogo assim, não é? Vocês concordam comigo, certo? Então... Vamos começar a nossa viagem escolar mortal! Naturalmente... Vocês são os participantes! Imortal! Participantes! O que você está dizendo? Eu amo absolutamente, positivamente! Não permitirei dar eventos sangrentos! Quantos cintos? Ai meu Deus! Não, Monomi! Apenas... Até eu estou te chamando de Monomi agora! Parou, monoco! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Preste atenção desta vez! Exceto em Mangás, uma irmãzinha nunca mais inteligente que o seu irmão mais velho... Ahhhh... Eu acho que eu tenho que discordar, mas coitado dela! Então... Enfim, voltando para o assunto, vamos explicar qual é a da viagem escolar mortal. Ah, o que você quer dizer com viagem escolar mortal? O que você quer dizer? Bom... Matar uns aos outros? Ah, entendi. Matar uns aos outros? O que você quer dizer com isso? Isso é impossível. Bem, vocês não acham meio chato que só dá pra sair dessa ilha se dando bem? Então, elas estão mudando as regras. Se quiserem sair dessa ilha, então mate um de seus amigos. Droga. E em seguida, complete a Class Trial sem serem pegos. Class Trial? Isso mesmo. A Class Trial é o verdadeiro charme dessa viagem escolar mortal. Permita-me explicar. Se um de vocês for um assassino, os membros sobreviventes devem participar de uma Class Trial. Na Class Trial, haverá um confronto entre o obscuro assassino e os outros estudantes imaculados. Durante o... A Class Trial? Você apresentará seus argumentos sobre quem você acha que é o assassino. O resultado será decidido por voto popular. E se chegarem à resposta correta, somente o assassino será punido. O resto pode continuar com a viagem. No entanto, se escolherem errado, o assassino será o único que vai sobreviver. E o resto de vocês irão receber suas punições. No que diz respeito às regras da Class Trial, isso é tudo. É, eu já estou bem familiarizado com isso. O que significa que, se um de vocês matar alguém e passar pela Class Trial, poderá sair desta ilha. No entanto, se for considerado culpado durante a Class Trial, então será punido. O que é o Ware? O que a dica? Ah, meu Deus. Qualquer método de assassinato está ótimo. De populares como estrangulamento, envenenamento, esfaqueamento, espancamento, afogamento, eletrocutamento, esmagamento, extrançamento, amaldiçoamento, arrololox ! Por favor, escolha o método que preferirem. Não há limite de tempo, assim podem matar como quiserem. É igual um buffet, um parque temático de homicídio. É disso que a viagem escolar mortal se trata. Caralho! Isso mesmo! Quem nesse mundo mataria alguém? Não está ordenando ninguém a matar! Se quiserem matar alguém ou não depende inteiramente de vocês! Não! Não! Mas tenha cuidado! A juventude não dura para sempre! Será tarde demais! Se quiserem esperar até as quarenta e tantos anos para começarem a se matar! Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! Eu não acredito! O que está acontecendo? Se ninguém for assassinado, significa que não queríamos deixar essa ilha? Quem sabe? Eu não sei! De qualquer forma! Gostaria que todos vocês passassem por essa viagem escolar mortal em uma forma positiva e saudável! O que está acontecendo? Por que temos que fazer isso? O que é isso? Há uma razão pela qual todos vocês precisam se matar! O que? Pera aí! Você já tem falado por um tempão! Agora é a minha vez! Clack! Eu não quero ficar com raiva! Mas se eu ficar... Eu não tenho ideia do que pode acontecer! Eu posso invocar no meu mago negro! Eu vou fazer isso! Meu Deus do céu! Olha só uma briga! Eu preciso espancar a porcaria desse urso preto e branco! Quem ousaria tentar matar? Colocarei um fio a isso! A força se necessário! Meu Deus! Eles estão armados e muito putas! Se você continuar dizendo essas coisas estúpidas! Os atletas do nosso grupo vão perder a paciência! É! Dá nela! E-book! Ah! Então é assim! Bom! Se quiserem fazer as coisas pela força! Então eu vou ter que lutar! De volta com a minha própria força também! Força? O que você vai fazer? Sushi! Oh! Deuses que habitam entre a luz e a escuridão! De acordo com o nosso contrato! Eu vos enfoco agora! Come forth, monabeasts! Hã? Pera! Ah! Ui! Não! Sem chances de que... What the... What the fuck? Só pode se abrir... Meu Deus! Ah! Ah! Robôs gigantes! Eu vi muita coisa estranha e surpreendente desde que cheguei a essa ilha! Mas mesmo assim! O fenômeno ocorrendo bem na minha frente foi descaradamente fora de nexo! Ah! 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 Meu Deus! Sônia! Recompanha-se! Por... Por que que essa estátua se mexeu? Isso! Não! É uma estátua! São mono-feras! M-m-m-m-m-monstros! Não! Eu acabei de dizer que são mono-feras! É uma coisa estranha sobre uma surpresa autêntica que... Quando acontece... Sua voz... Não vai deixar você expressá-la! E eu... Fui forçado a aceitar isso! A aparição repetindo de um monstro pode ser normal entre animes e jogos... Mas aqui é a vida real, não é? É! E é precisamente por isso que... Que eu não consegui digerir a realidade dessa situação! Eu não pude sequer sentir medo! Tudo que eu pude fazer foi ficar parado! Horrorizado! Não! Não pode ser! Isso é apenas... Muito estranho! Eu... Tô tendo um pesadelo ou coisa assim! O pesadelo ele disse! Simplesmente admitiu que sua mente é feita de florzinhas! Caramba! Vocês com certeza são um bando de céticos! Eu odeio... Eu mordi minha língua! Se algo não se enquadra em sua... Não sou estreita de senso comum! Vocês simplesmente negam na hora! Que estúpidos! Homens das cavernas e ignorantes são melhores do que todos vocês! Minha língua dói! Classificar eventos de acordo com seu gênero é uma doença de mera modernidade! Todos! Por favor! Se afastem! Eu irei protegê-los! Mesmo que isso custe a minha vida... Eu irei proteger todos! C... Como você... Hã? O que é isso? Ah! Eu já sei! Isso é náusea! Seu doce, doentinho e sentido de justiça me fez querer vomitar! What the fuck, Monokuma? Tudo bem, então! Está decidido! Você será o meu exemplo para todos! Hã? Ué... Ah, não! Não! Não, não, Monomi... Ah, eu não acredito! Não! Eu não acredito que ele vai... Executar ela logo no primeiro... Não! Monokuma, não se atreva! Meu Deus, já era! Adeus, Monomi! Foi uma longa jornada! Sinto muito! Não! Oh, não! Sinto muito dessa vez! Que... É difícil! E ai... 婡! Eu entendo vocês. O que é isso? What the fuck? O Elen começou na primeira fase. Eu vou nobijar. Isso é um demônio? Ou talvez seja uma arma futurista? Mas mola, férias. São terríveis armas de destruição em massa. Apareceu uma petina de um monstro. Mesmo aparecendo um monstro ameaçador. E um de nós tentou fugir. Não é como se não percebêssemos que era um monstro. Mas é que estava muito fora da nossa realidade. Nunca tínhamos presenciado nada assim antes. E não tínhamos a ideia de como lidar com isso. Essa realidade foi muito letal nesse momento. Isso mesmo! É isso que eu queria! Esse sentimento de desespero. Dar um exemplo foi totalmente a melhor ideia! Monokuma, eu te odeio, cara! Ao contrário do Monokuma, exuberadamente rindo, estávamos completamente congelados. como se tivéssemos esquecidos de respirar. Ficamos lá, parados. Horrorizados. Nós estávamos impotentes. Não éramos diferentes de formigas levadas em uma tempestade. Agora! Peraí que já entenderam! Só para que estemos claros, vocês não podem me definir. Se você não quer acabar com a comida de piso, você melhor não me desobede. Só para que você conheça, eu não sinto de felicidade ou de simpatia. Porque eu sou um beijo, por tudo. Uma excusa como eu estive alto nessa atmosfera trópica. não trabalha em mim. Então, agora, aproveitem o restante desta viagem escolar liberal e matadora! Eu não acredito, cara. Depois dele fazer o seu ato, Monokuma e suas monoféras desapareceram diante de nossos olhos. Na verdade, eu... estava terrivelmente cansado. Tudo estava tão... irracional. não me importo se fosse por causa dessa história. Espera! Eles realmente sumiram! Todos os outros me parecem pensar o mesmo. Todos nós tínhamos essa expressão de cansaço em nossos rostos pálidos. O que acabou de acontecer? Hum... É... É... Eu não acredito. Eu não acredito nisso. É isso. Eu não tenho mais nada a dizer. Seria uma coisa se estivéssemos contra um humano ou até mesmo um animal. Mas o que diabos podemos fazer contra um monstro assim? Nem mesmo o dragão branco de olhos vermelhos. Eu... Eu troquei a cor dos olhos. É impossível! Por que algo assim aconteceu? É impossível! Bem... Não é realmente impossível. Essas monoferas, ou seja lá como elas se chamam, são máquinas. Assim, monocuma também deve ser uma. Enquanto forem máquinas, significa que alguém construiu e está controlando eles. quem seria responsável? Por que fomos colocados numa situação inexplicável como essa? Antony! É... É... Quem... Quem... Eu não sei por que estou participando desse diálogo. Eu sou relevante. Eu queria ser qualquer um. Não é como se eu quisesse acreditar nisso. Só não há como acreditar em algo assim. Mas o importante, vocês estão com fome. Vamos esperar de pensar sobre isso e ir comer. WTF? Pode ir primeiro. Não importa o quão confuso e aborrecido você esteja. Eu não ligo. No entanto, lembre-se disso. Eu não sei quem nesse mundo está orquestrando isso, mas precisamos ser cautelosos com essas máquinas ou até mesmo com quem a controle. Mais do que tudo, devemos ter cuidado com... ourselves. Holy shit. Essa cena de novo. Being brought to a tropical island with complete strangers in order to kill each other to escape. That creates fear in our minds and the desire to escape that hopeless fear is our worst enemy. Cara, o Byakuya... Ele se lembra, não é? Oh, não, pera... Não, não faz sentido nenhum. Ele se lembra ou não, afinal de contas! Nós olhamos em volta ou encarando o rosto do outro. Estava óbvio que... ver em nossas expressões... Todos foram obrigados a aceitar a verdade do que ele acabou de dizer. Tivemos que ser honestos com nós mesmos e também admitir que nós temos esse potencial. Somente um aluno que mata um colega de classe pode escapar dessa ilha. O que significa que... para escapar dessa situação desesperançosa, tivemos que sacrificar uma pessoa. No entanto, existe a possibilidade de um assassinato nunca ocorrer, mas... Nunca diga nunca. Posso ter completa a certeza de que algo assim nunca vai acontecer? Não. Não há como eu posso saber disso com certeza. Esse pesadelo... Não tenho confiança para dizer isso de uma forma definitiva. Uma vez que você suspeita de alguém, você começará a desconfiar de todos. Até de si mesmo. É por isso que eu me senti tão sem esperança. Esse dia... não foi um dia típico para mim. Foi um dia... mais significante do que qualquer outro. foi um dia especial. Um dia muito significativo cheio de desespero. Esse foi só o começo. A viagem escolar mortal havia acabado de começar. E essa ilha tropical é o palco dela. Holy shit, cara! Minha nossa! Eu vou tomar de monetize por causa dessa roupa e eu espero que não, mas... Minha nossa, mano... Ai, meu Deus! Ok, eu vou deixar vocês com isso. Um, meu Deus! Ah, meu Deus! E aí E aí E aí E aí Música 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 Ok Essas são as regras Bem normal, mas Tirei minha atenção do manual eletrônico com um suspiro pesado E vi o pátio escuro do hotel Com a mente paralisada Eu sentei no banco Será que ele Realmente vai nos forçar a fazer isso Não dava para acreditar que isso era algo da minha realidade Mesmo assim Isso foi inegavelmente real Cara Não importa o quanto eu não queira acreditar No momento que eu experimentei e senti por mim mesmo Isso tornou-se inegavelmente real Essa É uma realidade que não deveria ser mais diferente da minha vida cotidiana Escola Estudos Prova Caça ao trabalho Passeios Ir para a escola Andar de trem Palestras Esse tipo de vida normal Eu já não tenho mais Ao olhar para cima Eu vi as estrelas brilhando por toda a noite Cobrindo o céu como pedacinhos de papel Estrelas que pareciam estar prestes a cair em minhas mãos como flocos de neve Pela primeira vez desde que cheguei a essa ilha Em vez de ser aquele céu noturno que crescia observando Eu vi o céu Com uma beleza além do normal Enquanto eu olhava fixamente para aquele vasto campo celestial Imaginei aquelas palavras em minha mente Um aluno que assassinaram seu colega de classe Poderá sair dessa ilha Quando fomos forçados a ouvir essas palavras Ficamos parados lá Silenciosamente Ninguém disse uma palavra E no final Todos se espalharam e desapareceram E assim começou a minha primeira noite Uma noite tão linda que me encantou E mesmo assim Meu coração estava terrivelmente chateado Esse tipo de beleza era definitivamente Bem diferente da minha vida diária e normal Ahem! Hope's Peak Academy School Trip Executive Committee Has an announcement to make It is now 10pm Nighttime can be confusing If you're out at night And accidentally meet a killer Then it sucks to be you But if you're worried about that And can't sleep I've prepared a cottage On the hotel grounds For each of you Every single one of you Please feel free to rest In your own rooms However Before you go to bed I strongly recommend you lock your doors You never know who might be planning to kill you Bye bye Droga Isso é sinistro Não, isso é bem normal Já aconteceu uma vez, sabe? Um chalé, hein? É Não parece mal É Bom, eu nunca estive em um antes Na verdade eu já estive em um, mas Cara, não tem ninguém aqui mesmo Todo mundo desapareceu Será que... Bom, eu não confiaria em ninguém Se eu estivesse em um dia como esse Mas, bom Vamos para o nosso chalé Eu acho que é Tudo que não é isso Será que agora eu posso entrar? Por favor Ok, obrigado Como é que deve ser lá dentro, cara? Chalé Rajmi Hinata Uh Olha só, não é ruim isso É Dá pro gasto Droga O que foi? O meu travesseiro Eu não tenho um Assim que entrei no chalé Eu desmaiei na cama Mas que diabos? O cobertor também não? Enquanto eu gritava silenciosamente pra mim mesmo Eu enterrei minha cabeça sobre meus braços Eu não queria ver mais ninguém Eu gostaria de estar sozinho pra sempre Eu não tenho ninguém aqui Eu posso confiar Ah, você tem um ou dois ali Por quê? Mesmo se eu quisesse confiar neles Eu não conheço quase nada de ninguém ainda A única pessoa que eu posso confiar é a mim mesmo Não Nem eu consigo acreditar nisso Rajmi, você é tão desconfiado ao ponto de não confiar nem em você Na real Depois de ter sido forçado a ouvir aquela besteira De você não poder sair e blá 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 Eu já percebi que é uma grande parte de mim Que realmente quer sair dessa ilha Não importa como E nesse momento Eu só tenho um grito Eu não vou gritar São três da manhã Um grito surgiu da minha boca Saiu da minha boca como água de uma represa desmoronada Por que eu tenho que passar por isso? Rajmi, por favor Dorme logo Comecei a ficar sem voz e parei completamente Não muito tempo depois É, eu tenho que dublar outros personagens, sabe? Eu não posso gritar O que se seguiu foi Silêncio Graças a Deus Mas não foi um completo silêncio Ouvi um som afastado de ondas se colidindo no mar Como se as ondas estivessem cochichando em meus ouvidos Esse não é mais o mundo que você conheceu E mais uma vez Enterrei minha cabeça sobre meus braços Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu forcei meus olhos a fechar Eu não estava cansado ou coisa do tipo, mas Só queria dormir Mesmo que fosse só um pouco pra passar o tempo Eu queria por um fim a isso tudo E se Por acaso eu conseguir acordar no dia seguinte Seria fantástico se eu estivesse de volta à minha vida normal Com essas escassas expectativas Eu caí em um sono leve Oh, shit Não Ah Para aqueles que compraram Nunga Ropa 2 Good by Spare Muito obrigado Para aqueles que estão emprestando Nunga Ropa 2 Good by Spare Um amigo Vocês correm o risco de perder a amizade ao emprestar suas coisas Recomendo comprarem sua própria cópia por precaução Então Faz um tempo desde que a história principal começou Sendo assim Vou prosseguir com o discurso principal A partir de agora Prometo que vocês serão encantados por esse mundo Que merece ser reconhecidos como um jogo de verdade Tenha certeza de se emocionar E se aprofunde nesta comovente história Para a satisfação de seu coração Até o final Por favor, aproveite este jogo para o máximo Pode deixar, Monokuma Eu vou adorar, passar por desespero É... Não está de manhã Ah, sono rápido Tchodei, 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 tchodei Hope's Peak Academy School Trip Executive Committee Ele tem um anúncio para fazer Boa noite, todo mundo Parece que hoje vai ser um dia perfeito trópico Agora então Vamos mostrar um pouco de entusiasmo E se assegurar de darmos o máximo hoje Uh... Então... Definitivamente não era um sonho, afinal Eu fui forçado a reconhecer isso mais uma vez Assim me deixando de mau humor logo cedo Acho que agora eu... Deveria sair... Ué... What the fuck? Não, não, não Você não tem permissão de sair Monocuma? Por que você tá aqui? Ei, caramba, não fique tão preocupado Eu estou aqui por razões divertidas Razões divertidas? Cara, eu só quero tomar meu café da manhã Quero que você encontre os meus bichinhos de pelu... Bichinhos de pelúcia, é isso mesmo Acabei me empolgando e fiz demais deles Mas pensei que seria um desperdício apenas jogá-los fora Então, eu os escondi por toda a ilha What the hell? Eles estão espalhados por diversas áreas Então, você simplesmente siga em frente e ache todos eles Tá legal O que eu tenho que fazer isso, afinal? É, uma boa pergunta, Razão, eu não pensei nisso Por que sim? E você não pode dizer não Ah, essa é uma boa resposta também Eu já escondi um deles nessa sala E eu não vou deixar você sair até encontrá-lo Boa sorte Droga, esse bicho de pelúcia egoísta Ok, ele escondeu um aqui Ah... Meu quarto é bem pequeno Não deve ser difícil de encontrá-lo Ele deve estar... Em algum lugar por aqui Oh, meu Deus do céu, cara Como que o Hajime conseguiu dormir Olhando pra isso A noite passada What the hell? Ok, né Há? Por que que... Ele tá com aquela roupa Uh, é pra isso que serve uma prateleira Bom trabalho Eu também deixei algumas monocons, então É, sabe, eu sou bem generoso Essas moedas podem ser trocadas por itens fabulosos Na praia e no supermercado Rocket Punch Também escondi os animais de pelúcia em outros lugares Faça o seu melhor e procure por eles Se você encontrar todos... Surpresa, surpresa! Quê? Não importa, eu... Eu virei aí Tô com fome e tudo mais Acho que não tem mais nenhum monocomo aqui Vamos embora Eu apontei pro meu banheiro Isso foi interessante What the fuck? Casuícho, eu juro por Deus Se você tava aqui pra me matar Eu... Ah, é só você Não me assusta assim É Eu deveria estar dizendo o mesmo pra você Você tava na minha porta, cara Então... Você também viu? Ah, cara, isso não é bom Que diabos são eles? Cara, isso não é nem um pouco nada bom Calma, do que você tá falando? As pontes, sabe? Aqueles que estão na enda central Alguma coisa aconteceu com as pontes Não fode! Então por que diabos eu estaria aqui? Aqueles monstros Estão na frente das pontes Estão... Bloqueando ela O atalho de novo Não, são monstros São monoferas Meu Deus do céu Ele tá aqui também As monoferas são guardiões Da ilha Jabberwock Elas estão certificando De que vocês não vão ignorar A progressão Indo para as outras ilhas Ah, ok Se esses monstros são porteiros Então é melhor eu não me aproximar deles Eu tenho um pouquinho de medo de porteiro Ah, tão irritante Eu não aguento mais isso Ei, ei Você recompõe a cara Seu rosto tá Tá ficando estranho Tá derretendo seus olhos Não dá, cara É impossível ficar calmo Vamos ser comidos por monstros Não dá mais pra aproveitar as férias por aqui Ei Que gritaria é essa? Ah, outro monstro! Eu vim aqui para chamar os dois E sou retribuída sendo chamada de monstro Que? Que? Você tá aqui pra chamar a gente? Disseram pra eu vir buscá-los Porque ficamos esperando E vocês dois nunca apareciam Todos estão esperando no restaurante do hotel Apresse-se e junte-se a nós Todos estão Esperando no restaurante Tanto faz Tanto faz, cara Eu não me importo Eu tô fora daqui! Oi Hã? Onde você vai? Foi isso que eu tentei dizer Mas o Kazuhishi correu como um raio Acho que eu vou pro restaurante Deixa ele se virar Ou talvez ele seja assassinado É, nossa Eu não quero esse problema pra mim Sora Então Eu vou só tomar o meu café Que eu já estou há alguns minutos Querendo tomá-lo e Primeiro que que dá O restaurante fica lá em cima Eu posso entrar por baixo? Eu posso entrar aqui já? Eu acho que eu vou para o restaurante aqui É, não posso Aqui Bom O Manocomo disse que tem Bichinhos dele por aqui E Olha Eu sou viciado em encontrar esse tipo de coisa Então Se eu parar do nada pra Encontrar ele Vocês já sabem Ah É Vai levar Vai levar um tempo Eu vou tentar fazer isso off camera Mas Wait Shaq? O que você tá fazendo aqui? Hã? Eu pensei que todos já estavam esperando no restaurante Sim Eu pensei em jogar mais um pouco Até todo mundo chegar Ó É Faz sentido Mas Acho que eu deveria ir também Jogando logo pela manhã Ela é realmente A super colegial gamer É Realmente É Ah Não teria um Manocomo por aqui, né? Tá bom Vamos subir Que droga, cara Eu vou ficar Eu sei que eu vou ficar muito tempo procurando por eles Eu espero não incomodar vocês com isso Mas É Ah Tá todo mundo aqui Menos o Sora Você tá atrasado, Hajime Onde está o Kazuhishi? Pensei que vocês estivessem juntos Ele Fugiu pra algum lugar Hã? Pra onde? Vem, ele praticamente disse que estava Fugindo, mas Fugir? Mas Pra onde? Eu Bom, eu acabei de dizer que Não dá pra fugir em um lugar como esse mesmo Que cara, Scranton No entanto Depois do ocorrido de ontem Seu comportamento é compreensível O quê? O que quer dizer? Algo aconteceu ontem? Eu não me lembro de nada Eu estava penteando tanto meu cabelo Que acabei me esquecendo Não me lembro de nada E mesmo se eu me lembrasse Aquilo parecia totalmente falso De qualquer maneira, sabe? Isso aí Não tem nada de bom para se lembrar Seria bem mais fácil de lidar com tudo isso Se eu pudesse simplesmente negar desse jeito Então Por que você não se reuniu aqui? Ainda não Até que o Kazuhishi chegue Ah, pera um segundo Significa que o motivo pelo qual você disse Para nós virmos até aqui é Oi, aparentemente O Monsir Biakuya Tem algo a dizer pra gente Eu não sei o que as palavras significam Desculpa Sério? O que é? É óbvio Estamos aqui pra discutir a nossa estratégia Pra dar uma surra naquele monstro Não dá pra lutar contra eles Quero dizer Eles têm armas gigantes e tal Toda possível com espíritos de luta Mago negro É só Uma atitude ousada No entanto Deixe-me lhe dar alguns conselhos Os realmente fortes Não levantam a voz tão imprudentemente Ei, ei Vamos conversar logo de uma vez Aposto que é uma tentativa fracassada De nos fazer sentir melhor ou algo assim Não me faça repetir Quando todos chegarem aqui Então começaremos a discutir Mas que caramba Ótimo Eu mesmo vou atrás do casuíche então Todos esperem aqui Eu vou encontrar ele e trazê-lo pra cá Nem que eu tenho que amarrá-lo Hum Estou com um pouco de ciúmes agora Ser amarrado pelo senhorita Mahiro Talvez eu deva fugir também Brincadeirinha Mas o meu nariz está sangrando Ai, seu idiota nojento Então Vamos tomar café da manhã enquanto esperamos Vamos comer Uhul Momento favorito do biaco e a gordo No momento que foi dito isso Ele começou a devorar uma pilha de comida De onde veio essa comida afinal? Quando cheguei essa manhã Ela já estava aqui Ah Então Aqui tem até caranguejo e camarão Caranguejo e camarão São um saco pra comer Eu odeio eles Tanto quanto eu odeio O seu rosto deformado Meu rosto é deformado Como assim meu rosto? Isso aí E fazendo essa cara é pior ainda Por que? Você está sendo tão malvada Você é o tipo de garota que os valentões adoram atormentar, né? Dos dois jeitos Vocês deveriam parar agora Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora as peças se encaixaram O Teru Teru que preparou esse rango, né? Hum, hum, hum Felizmente não fui eu Sabe A comida que eu faço não é igual a essa porcaria Isso, isso é ruim Não, tá gostoso pra mim Não, não, não Apenas gostoso, certo? Quero parar com os pratos de primeira classe que faço Um prato que parece gostoso Ainda pode ser uma bosta Na verdade Até comparar os dois está fora de questão Comparar meus pratos com esta podre comida componesa Que grosseria Meu Deus, ele realmente leva isso a sério Ei, não leva isso pro lado pessoal, cara Eu só tô falando Se vocês provarem a minha comida Eu terão vontade de cair de boca em tudo O que você quer dizer? Bem, digamos que a sua boca não seria a única coisa que vai cair What the hell? As calcinhas pretas de todas vocês irão cair também Com uma tanga preta que a senhora Itapeco está vestindo What the fuck? Seu verme Como você sabe disso? Ele acertou? Literalmente que eu disse No entanto Se o Teteiro não preparou essa comida, então Quem fez? Poderia ter sido uma loquilma É seguro comer uma coisa feita por ele É por isso que eu estou provando por veneno Para garantir que é seguro pro consumo Essa foi uma boa desculpa Comer esse todo de comida não é provado Sim E aí, valeu por esperarem Eu trouxe ele Ei, indireta essa coluna aí Homem como você deveria estar vergonhado Para andar assim Pera um pouco aí, pô Não puxe Vai encasgar a minha manga Embora essa aparência masculina Você na verdade vai estar covardão Meu Deus, eu odeio essa... Desculpa Será que você vai ficar bem? Pessoas como você são sempre a primeira vítima, sabia? Eu só quero ir pra casa Wait, what the fuck? Não O que? What the... Nigga, what the hell? Ah Ok, pode continuar É, eu não ligo Você tropeçou Como assim? No mundo, você acabou de acabar com uma posição tão comprometida após a viajar. Bem, isso me faz feliz, eu estou muito feliz. Estou muito decepcionada. Por favor, me ajuda. Ela parece tão adorável quando ela está decepcionada. É tão moe. Eu estou praticamente brincando com alegria. Nós devemos ajudar ela. Meu Deus, como que ela foi parar daquele jeito? Miquel, você está bem? Minha cabeça está doendo um pouco, mas... Está bem. Sua cabeça definitivamente não está bem. Ela é muito mais do que uma garota atrapalhada. Esse tropeço dela foi como um tranque de mágica. Enfim, todos estão aqui agora, certo? Então, vamos começar. Porque eu estou ficando com sono. Você está certa. Embora eu não esteja pronto para parar de tomar café na manhã, eu tenho que começar a falar. Então, finalmente está começando. Isso demorou até demais. Bom, essa é a nossa primeira reunião, eu acho. Ou a segunda, na real. Então, manda ver, Biakuya. Primeiro, eu tenho uma pergunta para todos vocês. Esse Manokuma ordenou para que a gente se matasse. Então, nessas circunstâncias estranhas, o que vocês acham que precisamos ter agora? Como que eu vou saber, caralho? Desembucha logo e vá direto ao ponto. Se você quer que eu vá direto ao ponto, é melhor responder a minha pergunta logo, de uma vez. O que precisamos? Precisamos comer e dormir, é claro, né? Simples demais. Não! Você esqueceu da parte de cagar! O que significa que as respostas são? Um bom apetite, uma boa noite de sono e uma boa cagada! Caralho! Alguém tem uma resposta de verdade? Poderia ser... Uma união? União? Isso é o que eu acredito. Enquanto os super colegiais trabalharem juntos Não há nada que não possamos fazer Vocês serão capazes de criar uma esperança Que pode conseguir superar qualquer desespero E é por isso que Se quisermos escapar dessa ilha Precisamos prometer uns aos outros Que vamos trabalhar juntos Uau, ele disse isso com uma cara tão séria Como ele não está envergonhado agora? Ah, como eu imaginei Isso foi meio meloso, né? Mas, meio que faz sentido Esse deve ser o motivo pelo qual O Monokuma criou uma regra Que causa desconfiança entre nós Entendo Essa foi uma resposta muito boa Já que sob circunstâncias É impossível enfrentar nosso inimigo Como indivíduos Então devemos lutar como um grupo Entretanto O que precisamos fazer Para alcançar a solidariedade Solidariedade não é algo fácil E otimista como união Então Seria o que? O que precisamos agora É uma liderança disciplinada Fornecida por um líder Inequívoco Verde Verdade Verdade Afinal Até mesmo equipe de esportivos Precisam de capitães Rejoice Alegre-se Eu vou aceitar essa posição Ah Ok, biaco Subiu muito a sua cabeça, mas Acho que vou ser o mais apto aqui Afinal de contas Agora Vou encerrar a sua introdução E vamos passar para a questão principal Ah Espera um pouco aí O que foi? O que acabou de dizer? Não me importa com a desculpa de falar Rapado Você está forçando a barra agora Decidindo ser o líder Por conta própria Porque Tem que ser você afinal Não é possível Para liderar além de mim Eu sou o super colegial herdeiro Do conglomerado Togami Destinado a ficar acima De todos Os outros É sério Eu estou falando Que você está forçando muito a barra Ah Mahiro Por favor Espere É verdade que o biaco Pode ser um pouco energético Enérgico Mas Dada a nossa situação atual Eu acredito que É dever de um líder Em circunstâncias como essa Ser forçadamente autoritário Até certo ponto Pode ser verdade Mas Se precisarmos de alguém Que possa liderar as pessoas Então Que seja a Sônia Não Não pereça esse pensamento Sou apenas uma coadjuvante aqui Bem Ele deve ter as qualidades De um líder Se ele conseguiu aceitar o papel Nessas circunstâncias Se todos estiverem bem com isso Então É Tá bom pra mim Então Acho que estamos de acordo Aqui agora Não se preocupem Enquanto eu for líder Não vou deixar ninguém Se tornar uma vítima Eu guiarei todos vocês Essa é a minha promessa Ah Esse discurso foi tão confiável É verdade Foi confiável Mas Eu estou um pouco surpreso Não pensei que ele fosse Do tipo De cara Que agiria assim Bom No Danganopo 1 Ele definitivamente não era Esperava que o super colegial Redeiro nos visse Inferiormente Como se fôssemos insetos Ou algo assim É De novo Danganopo 1 Totalmente biaco Agora Vamos passar para o top Em questão De verdade Dessa vez Eu tenho algo Para mostrar a todos Algo para mostrar Para a gente Follow me Está no parque Jabberwalk Na ilha central Venham Me sigam Depois de dizer isso O biaco Ele se virou E deixou o restaurante Bateram os pés Ao longo do caminho E ele nem terminou O seu café da manhã Como eu pensei Ele com certeza Mandão Caramba Podemos ter cometido um erro Ao escolher ele como líder Embora todos tenham feito Suas reclamações semelhantes Eles seguiram o biaco Para fora do restaurante Ah Exceto o Gundam E a Akane Por que gente? Meus quatro sombrios Devos da destruição Vamos nos aventurar Aos confins do mundo No parque Jabberwalk Não precisa ficar gritando Sabe? Anda logo Vai de uma vez Ok Nada relevante No caso Akane e você Ah tá Ela só tá comendo Então É Muito legal Akane Divertido Tá gostoso aí Legal Cara isso é tão bom É legal É gostoso O que aconteceu? Você tá engasgando Ui Não Agora que comi um pouquinho Tô com mais fome ainda Caramba Espero que o biaco Acabe logo com esse papinho Porque quando ele terminar Quero uma vela Tá legal Senhoras e senhores É aqui que eu vou terminar Esse episódio Com o Gundam No meu lado Então No próximo episódio Dá um grau pra dois Giro mais se vier Nós vamos ver O que o biaco Quer nos mostrar Lá no parque Jabberwalk Eu tô curioso Vocês estão? Eu espero que sim Se não tiverem Problemas de vocês Até mais Tchau Tchau